Meu nome é Adriana Corrêa, eu tô aqui de novo. Hoje eu vim no happy hour, num barzinho legal que tem aqui em Goiânia, chama Shiva Out Bar. Tem uns... Olha, eles tiraram o grafite dali, gente, agora que eu vi. Mas eles têm outros grafites aqui. E aí eu vim fazer um happy hour com a minha amigona, Carol. Ela é do marketing também, a gente fez MBA juntas. E hoje vai ser o reencontro da nossa turma de MBA, né? Em marketing. Tem cinco anos. Tem cinco anos, somos especialistas em comunicação. Quem olha a minha cara simpensa, né? Que não tem credibilidade, mas nosso trabalho é bacana. E aí a gente tá se reencontrando aqui hoje no barzinho. É um barzinho que você gosta também, né, Carol? Top, estiloso, diferente, comida top, bebidinha gelada. Aqui em frente é um parque aqui de Goiânia, é o zoológico, né? O nome do parque é Alameda. Esqueço. Mas enfim, tem muita árvore, bem arborizado. Tem umas luzinhas aqui, olha que gracinha. Então assim, o climinha é bem bacana, bem good vibes. Aí hoje vai tocar a banda Pedra Bruta. Que é do amigo meu, Fernandinho. E aí tá vindo nossos amigos, né? Nós estamos aguardando. Eu atrasei, deixei a Carol esperando um pouco, mas tá tudo bem. Estamos aqui esperando o nosso vinho. Um vinho com titoro reservado. É, Carmenere. A gente pediu. Fica R$40,00 pra duas pessoas. Acessível, né? Um coberto, R$10,00. Então acho que dá certo. E ainda bem uma brusquetinha. Vou mostrar também. Então assim, é uma dica legal pra você que vier aqui em Goiânia, não conhece, nem conhecer os goianos selvagens. Insano. Aqui. Ó, tem bicicletário, pra você que vem de bicicleta. Lá fora tem umas mesinhas. Aqui também tem várias mesas pra sentar. Tem um lugar que é mais altinho ali. E tem lá dentro também. A banda tá passando o som. E é isso. Vem pra Goiânia. Ó, e aqui pode fumar sentado também. Aqui é aberto. Você consegue ver o céu e tal. Eles abrem mais aí nessa parte aqui. Ó o som, cara. Que doido. Hoje vai ser um mix de Red Hot Chili Peppers, M Winehouse, Sublime. Então vai ser bem massa. Vocês vão conhecer Pedra Bruta. Para, manda peixe. Ó, tô aqui com a Ju, a Jumé. Ela é personal trainer aqui em Goiânia. Super lindo. Você vai seguir ela aqui no Instagram, né? Tá aqui embaixo. Yoga. Tá curtindo o som. Cidinho é sempre bom, não é? Cidinho é sempre bom, não é? Ela nunca mais voltou, não voltou. Não ajuda. É pra subir. Subi, subi. E nunca mais voltou, não foi lavada. Se souber onde ela foi. E o atrapalho sim, a luz não se vai em direção Pelo menos telefone em seu nome, que não aguinha o abismo necessário E nunca mais voltou Lá cajou Lá cajou Lá cajou Máager quando eu aconteceu Gláte 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 Gláte